A Lusa aprontando no Morumbi, olha o cruzamento, a Dilton, lembra dele, vê a bola passar, mas quem tocou de cabeça foi Rui Rei. É, Rui Rei jogou na portuguesa também. Goleiro do São Paulo, Valdir Pérez, tá lá no fundo do gol, tá aí a Lusa comemorando. 1x0 em 75, camisa 8, Rui Rei. Empate do Tricolor, Sérgio Américo lançou, Pedro Rocha ajeitou de primeira. E Sérgio, e o Chulapa marcou 1x1 no Morumbi, tá aí o Chulapa todo sujo. Choveu muito naquela tarde no Morumbi, dia 23 de novembro de 75, tá 1x1. Vamos ver agora o mestre Dicá, gente. O Dicá recebe na ponta, penetra na área, bate fraco de canhota, Valdir Pérez, falhou feio. Rui Rei marcou mais um, dupla Dicá e Rui Rei, que mais tarde jogaria na ponte preta. Aliás, o Dicá nasceu em Moisés Ucarelli. Ô Valdir, aí foi frango mesmo. Tá aí o Rui Rei.